Zé Zé Zinho Barros, é só sucesso! Meu amor entreguei a você, já não resta mais nada a ninguém Eu só vivo para te querer, só a ti eu quero bem Muito embora em troca de tudo, me fizeste só ingratida E te amar jamais deixarei, nem que a vida toda serei Um gatito da solidão Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Tentativas em diversas formas, eu já fiz para te esquecer Mas o meu coração não conforma, quanto mais sofre mais quer sofrer É inútil tentar outra vez, pois jamais eu te esquecerei Nem que eu seja bem menos que um traste Nem que aos teus pés eu viva de arraste Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes amor Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que serve um par de alianças? Se você vai e só me resta lembranças Se me amas, me aceite assim Deixe rolar do início até o fim Com o nosso amor não tem fronteira infinito Sem casamento, mesmo assim é tão bonito Pra que padre, pra que juiz? Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz? Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz? Com amor e fé a gente quer ser feliz Serererezinho Barros É só sucesso Casamento não segura ninguém Se não há amor entre os dois também Pra que serve um par de alianças? Se você vai e só me resta lembranças Se me amas, me aceite assim Deixe rolar do início até o fim Com o nosso amor não tem fronteira infinito Sem casamento, mesmo assim é tão bonito Pra que padre, pra que juiz? Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz? Com amor e fé a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz? Se na verdade a gente quer ser feliz Pra que padre, pra que juiz? Com amor e fé a gente quer ser feliz Zé, Zé, Zézinho Barros É só sucesso Parei Eu tenho que viver a minha vida Caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei Não pense que encontrei outra saída Tô cansado de apoiar do seu amor E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei Parei De amar você Parei Eu vou te esquecer Parei De viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei De amar você Parei Eu vou te esquecer Parei Parei Nem que eu tenha Que matar meu sentimento E trocar meu coração Parei Eu tenho que viver Eu tenho que viver a minha vida Caminhar com a minha cabeça erguida Colocar os pés no chão Parei Não pense que encontrei outra saída Tô cansado de apoiar do seu amor E sofrer E sofrer na sua mão Tem pessoas que me dizem Que eu não fico uma semana sem você Que eu vou quebrar a cara outra vez Tentando te esquecer Mas na terra do meu coração cansado Já não brota uma flor Você pode se entregar pra quem quiser Eu aprendo a gostar de outra mulher Não vou mais pagar o preço desse amor Parei Parei De amar você Parei Eu vou te esquecer Parei De viver acorrentado em você E não sentir essa paixão Parei De amar você Parei Parei Eu vou te esquecer Parei Nem que eu tenha Que matar meu sentimento E trocar meu coração Vem Donde Morθε Do 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 Cada verso da canção Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mas vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Cada verso da canção Que escrevi com emoção Lágrimas de sentimento Sempre durmo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mas vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar 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 Quero paz Quero paz Sigo em frente Sou carente Sou carente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar Eu peço a Deus pra me ajudar Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz Sigo em frente Eu peço a Deus pra me ajudar Gata, gatinha Gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Mostra que eu sei fazer amor Carinho E outras coisas mais Eu estou livre Estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata Oh gata, gata, gatinha Do meu coração Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão E te levar pelos lugares aonde eu vou Eu quero ter você Mostra que eu sei fazer amor Carinho E outras coisas mais Eu estou livre Estou sozinho Sou independente Prova dos seus beijos ardentes Isso só me satisfaz Oh gata Oh gata No gata, gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Oh gata, gata, gatinha Do meu coração Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Eu quero ter você comigo Nem que seja só como amigo Mas deixa eu pegar na sua mão Zezinho Barros É só sucesso Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio A cerveja esquentou A festa acabou E os casais foram embora A orquestra parou Não sei pra onde vou O que faço agora O que ela me fez Pela segunda vez Não dá pra perdoar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio A cerveja esquentou A festa acabou E os casais foram embora A orquestra parou Não sei pra onde vou O que faço agora O que ela me fez Pela segunda vez Não dá pra perdoar Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Ela não sente amor Ela não sente amor Vou dizer que acabou Quando a encontrar Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio Tem dois copos na mesa Mas só um está cheio Ela marcou comigo E até agora não veio E até agora não veio Tão distante Às vezes reclamo Porque foi tão ingrato o destino Separar-me de quem tanto amo E porque não sou mais um menino E aqui tão distante procuro Realizar sonhos que um dia sonhei Mas os sonhos ficaram no escuro Da noite passada que já despertei Mas os sonhos ficaram no escuro Da noite passada que já despertei Minha mãe, heroína e rainha Eu cresci mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha E os conselhos que ouvi de você E há tantas lembranças me prendo E até me arrependo Porque fui crescer Lembro o dia em que saí de casa E o pranto molhou o seu rosto Disse adeus Disse adeus a senhora e a papai Que também teve tanto desgosto E saí tão repleto de sonho Que estão longe da realidade Trouxe tanta esperança comigo Que esqueci minha felicidade Que esqueci minha felicidade Minha mãe, heroína e rainha Eu cresci mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha E os conselhos que ouvi de você E os conselhos que ouvi de você Minha mãe, heroína e rainha Minha mãe, heroína e rainha Minha mãe, heroína e rainha Eu cresci mas não pude esquecer Minha infância e a nossa casinha E os conselhos que ouvi de você E a tantas lembranças me prendo e até me arrependo porque fui crescer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Tem amor e tem carinho, me deixou na solidão Guardo na minha lembrança, o calor dessa paixão Hoje vive pelas ruas, sem amor e sem razão Com seu coração de pedra, ela vai de mão em mão Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, é o coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, é o coração dessa mulher Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela não sabe o que quer Coração de pedra, ela é o coração dessa mulher Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Pode tirar o seu time de campo Você perdeu no jogo do amor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais, peço por favor Pode ir embora e me deixe em paz Não volte mais, peço por favor Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho O seu ciúmes é uma doença Não tem remédio e nem solução Eu te deixou se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Eu te deixou se você não deu bola Agora é tarde pra pedir perdão Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Não adianta mais me implorar Pode pedir até de joelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo Agora vou te dar o cartão vermelho Eu já te dei o cartão amarelo A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho, só decepção Eu mesmo já sofri demais Chega de tanta desilusão O que passou vou deixar para trás E vou começar uma vida de cidadão O mundo é um livro aberto Para ensinar quem não sabe viver Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar A vida não é só de rosa A vida não é só de rosa Existem momentos de ilusão Que a gente só encontra espinho Nada de carinho, só decepção Não é só de rosa Eu mesmo já sofri demais Para ensinar quem não sabe viver Para ensinar quem não sabe viver Ele é o melhor professor Que ensina sem precisar A vida não é só de rosa A vida não é só de rosa Não seja covarde Não seja covarde E sempre pouquinho Não seja covarde Ninguém é de ninguém Fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Não seja covarde, fale só a verdade Ninguém é de ninguém Sou dono de mim, sou mesmo assim, ser assim me faz bem Não sou de jogar, em matéria de amar, eu nunca perdi Mas não venha com essa, de ser a dona de mim Porque já te esqueci Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, fique sabendo Você está jogando, você está jogando, está perdendo Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar Nesse jogo do amor, sei perder, mas também sei ganhar Ninguém é de ninguém, vou lhe mostrar É só Muito mais eu te queria, porque não foi só prazer E assim logo virei E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor fiquei carente Quero te amar pra sempre, você é show de paixão Como eu amei, você foi bomba no peito Que não tem mais jeito, pra te esquecer Foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não ama você Pensei, foi uma transa e nada mais E logo comecei a entender Que quando eu acordei no outro dia, muito mais eu te queria Porque não foi só prazer E assim logo virei seu dependente Depois que explodiu meu coração E pelo seu amor E pelo seu amor fiquei carente, quero te amar pra sempre Você é show de paixão Como eu amei, você foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não ama você Foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não ama você Foi bomba no peito, que não tem mais jeito, não ama você Estou no sufoco Estou quase louco Estou quase louco de tanto pensar Por uma pessoa distante de mim Por quem fui me apaixonar Esqueço de tudo, esqueço o meu mundo Só penso em poder te amar Mas pra ela eu não existo Só tenho o direito de sonhar Mas pra ela eu não existo Só tenho o direito de sonhar Ai, quem sou eu? Um pobre coitado Sonhando acordado Querendo o seu beijo ganha Ai, quem sou eu? Um grão Um grão de areia Estou quase louco Por quem foi Por quem fui me apaixonar Por quem fui me apaixonar Esqueço de tudo Esqueço o meu mundo Um grão de areia Querendo o seu beijo ganha Ai, quem sou eu? Um grão de areia Um grão de areia Em frente a sereia Na beira do mar Zé, Zé, Zézinho Barros É só Sucesso Você tem um sorriso Você tem um sorriso Lindo, amor Eu quero te amar Você tem um sorriso Lindo, amor Deixa, deixa, deixa Eu te abraçar Você tem um sorriso Você tem um sorriso Lindo, amor Eu quero te amar Você tem um sorriso Lindo, amor Deixa, deixa, deixa Eu te abraçar Seus olhos Azul, cor do mar Brilham como o luar Lá no paraíso Eu quero te amar loucamente Eu quero sentir O seu calor Vem, meu amor Vem me amar Contigo Eu quero casar Vem, meu amor Vem me amar Contigo Eu quero casar Você tem um sorriso Lindo, amor Eu quero te amar Você tem um sorriso Lindo, amor Deixa, deixa, deixa Eu te abraçar Você tem um sorriso Lindo, amor Eu quero te amar Você tem um sorriso Lindo, amor Deixa, deixa, deixa Eu te abraçar Seus olhos Azul, cor do mar Brilham Brilham como o luar Lá no paraíso Eu quero te amar Você tem um sorriso Lindo, amor Você tem um sorriso Eu quero te amar Zé, 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 Zézinho Barros É só Sucesso Você mora 24 horas Você mora 24 horas no meu pensamento Acordo a todo momento Pensando em você Dormindo eu estou sonhando Eu estou te vendo Perco a noção do tempo Perco a noção do tempo Perco a noção do tempo Por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me vejo em todo lugar, isso é ilusão Coisas do coração Fantasia Eu vivo a imaginar, vivo a sofrer Sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Tchau! Pega o telefone pra ligar Tchau! Pega o telefone pra ligar Pega o telefone pra ligar Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Parabéns do X, parabéns do X. Parabéns do X. Parabéns do X. Parabéns do X. Parabéns do X.